Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Estamos de volta com o Valheim, na base principal, pessoal, onde a gente já fez bastante coisa. E tem outras tantas que eu vou mostrar pra vocês que eu fiz aí em off. Uma trabalheira do cão, com a picareta e com a enxada, com a bico pedra pra tudo que é lado e não tinha que pegar mais. A gente no último episódio conseguiu utilizar a chave aqui e abrimos uma cripta e pegamos ferro. Agora eu consigo fazer ferramentas de ferro, arma de ferro, armadura de ferro, mas acredito que ainda não peguei o suficiente tanto pra fazer tudo que eu preciso, quanto também pra aplicar as melhorias nessas paradinhas aí. Eu encontrei outra cripta também, jogando em off, fazendo uma grande viagem e fiz um portal pra lá, acho que a gente vai conseguir pegar um pouquinho mais de ferro hoje. Quero começar aqui, lembrá-los de deixar o like e se inscrever, porque vocês estão fazendo isso, vocês vão dar uma força muito grande pra mim. E eu preciso muito disso, pessoal, muito mesmo. É especial, o canal precisa disso, precisa pra crescer, pra bombar, pra eu trazer conteúdo sempre bom pra gente, tá? Vídeos novos, vídeos bacanas, legais, jogos novos, inclusive, todo jogo que eu trago eu compro, né? Então é uma grana também, cara, que vai aí, se você deixar o like e o canal bombar, eu fico muito feliz. Galera, olha só. Estão vendo isso? Pra quem tava reclamando aí, a senhora Fernanda, eu não estava protegendo essa base. Comecei, cara, eu tive uma ideia aí de fazer, primeiro eu comecei a fazer um fosso. Aí eu fiz um fosso. E eu pensei, por que que não, né? Fazer um muro de... Olha... É essa cenourinha. Que eu quero arrumar melhor as coisas aqui e distribuir melhor esses portais e tal. Então, eu vou ir protegendo aqui. Cara, eu botei uma bancada em cada canto só pra eu poder ter acesso pra levantar, porque precisa... Fiz muito baixo esse teto, não gostei, tá? Já tô avisando, não gostei. Talvez eu refaça toda essa estrutura aqui e boto um teto maior. Mas eu fiz uma passagem aqui, ó. Pra gente cruzar. E aqui eu botei uma proteção. A galera não tá atacando aqui, tá? Eles estão tentando ir pela... Pela água, mas... Lá atrás também eu tô cercando, entendeu? Eu quero fazer uma doca pro barco. Olha só. Eu tentei fazer quadrado do jeito que o... O buraco ali, a elevação fica. Então, ficou um pouco maior. Do que... Precisava, mas que se dane, tá ligado? Quanto maior, melhor. Aí, ó. Então, ficou quadradinho, ó. Bonitinho, ó. No prumo. Entendeu? Sobe, meu filho. Não aguento demais. Tô morrendo de ar e vou descer desse vigor dele, cara. É pouquíssimo o vigor que ele tem. Então, brother. Eu vou fazer o quê? Eu vou... Eu vou terminar só a parte de trás aqui e fazer uma doca. Talvez eu refaça aquela estrutura lá, né? Telhado maior. Eu não sei se eu vou fazer torres nos cantos. Pode ser que eu faça. Eu acho que eu tenho que dar uma aumentadinha. Ficar tudo igual. E eu tô fazendo esse final aqui, ó. Galera tá vindo atacar aqui, ó. Só que eles não conseguem subir, entendeu? Estão na merda. Literalmente na merda eles estão. Todo mundo morto aí, ó. Cabeça e tudo aí, ó. Então daqui eu vou grudar com lá e vou fazer uma doca aqui. Pro nosso barco. Esse chão tive que aumentar, hein? Que era tudo água. Tô muito contente, cara. E o seguinte... Velho, viajei com o barco pra cá, pra lá, não sei o quê. Só fui... Eu saí dessa cripta que a gente achou. E eu fui achar outra cripta lá no inferno. Lá na... Já perdi as botas, entendeu? E daí o que acontece? Eu fui pra fazer aqui e daí eu não quis ir com o barco até ali. Então eu fiz outro barco. Fiz outro barco ali. Peguei um portalzão. Na verdade eu desfiz o portal que tava aqui. Prevei o material com ele. Com outro barco na bag pra cá. Fiz o barco aqui. E saí navegando. Daí acabei encontrando o pântano pra cá. E achei essa cripta aqui. Fiz um portal aqui assim. Muito... Muito tempo, cara, jogando em off, sabe? Porque se fosse pra fazer... A gente ia fazer cinco episódios. Daí eu teria talvez achado a cripta. Pois bem. Vamos fazer o que interessa, vamos? Quero fazer as paradas de metal, velho. Quero começar com machado, picareta. Tá? Vamos ver aqui que eu acho que preciso de couro. Machado de ferro. Madeira e couro de porco. Ah, quero fazer o arco também. Machado, arco e picareta. Vamos ver a picareta de ferro. Picareta de ferro. Madeira. Madeira da lei. Bom, com esse muro todo que eu fiz... Eu acabei acabando com as minhas pedras. Não vou ter que ficar mais um tempo aí em off, pegando pedra. Acabei com madeira também. Construindo aquela estrutura lá. Acho que vou ter que pegar mais de um couro, porque tem... O cachê com o couro era mais pesado. Como assim? Cadê o machado? Cadê? Cadê? Tá, o primeiro que eu vou fazer eu acho que é picareta, tá? Porque picareta a gente vai usar lá na... Ah, são 20 ferro. Vai se ferrar mesmo, né? Vamos tirar isso aqui e vamos botar pra cá. Isso aqui a gente vai levar pra cá. E por enquanto vamos guardar aqui que eu vou trazer o ferro todo. Meu, vai se ferrar, velho. É muito ferro. Vamos ficar pesado mesmo. Se anima, galera. Se anima. Se anima. Vamos ver se dá pra... O meu vigor chegar ali. Picareta de ferro. É, eu não vou melhorar ela agora não, porque... Eu quero fazer as outras coisas, né? Cara, é frustrante, porque eu melhorei todas as de bronze e agora eu vou parar de usar de bronze. Ó. Isso vai ficar de ferro, daí eu não uso mais de bronze. Mas daí... É meio frustrante, sim. Agora eu quero fazer um machado. Eu vou ter que cortar muita madeira, né? Machado de ferro. Vim de ferro. Machado de ferro. Pronto. Mais um item que eu também vou deixar de usar. É. Aqui, fazendo mais um balde de ferramenta aí. E... Vamos pro arco. Também é uma coisa que eu uso pra caralho. Arco do caçador. Dez madeira de qualidade aqui. E... Dez penas e dois... Paraná e desse aqui, ó. Maldeira de qualidade. Ah, não sei. Eu não vou conseguir... Pô, faltou o quê? Maldeira de qualidade. Quer ver? Prega escudos, não. Ah, não. Não, a pena. Aí, vamos pegar certo. E ferro. Ah, não. Armadura eu não vou fazer agora, não, meu irmão. Vou priorizar as armas aí. Tá. Bom, mais um que sobrou. Mais um que sobrou. Cara, vou tirar as flechas daqui. Ó, vamos tirar essas flechas. Vamos guardar elas no... No lugar zerado aí. Aqui, ó. Pronto. Tá pesado? Tá pesado. Pois bem. É... Cara, eu acho que... Por enquanto vai ser o que eu vou fazer, entendeu? Vamos ver aqui se eu consigo melhorar tudo isso. Picareta. Vamos começar. Como é que melhora o ar? Tá, querido. Vai lá assim que não vai se aguentar, né? Pronto. Agora pega aqui de novo. E vamos melhorar esse arco aí, hein? Puta, mas o que que tá faltando? Fadeira de qualidade, velho. Ai, meu saco. Fadeira de qualidade vem em diabetes. Que também está acabando para mim. Vamos lá, melhoria arco do caçador. Dá para melhorar mais uma vez. Só que... Adivinha. Não tem mais ferro. Não tem problema. Level 2. Cara, tem uma parada aqui... Que a gente consegue melhorar a bancada da forja aqui com... Melhoria da forja. O fole. Eu preciso de quatro correntes daquela que eu falei para vocês que eu estava pegando. Ah, já tenho a malandra. Já tenho. Vamos ver se a gente consegue. Cinco couro. Eu vou ter que mudar de... Meu, olha o tamanho desse bagulho. Não dá. Ah, acho que eu tenho que botar lá fora, cara. Será? Melhoria. Pode a melhoria. Esse portão está quebrado. As coisas estão se quebrando. Eu acho que eu... Porque estão com madeira... Vagabundinha. Ah, agora deu. Olha que pira louca. Ih. O esfriador. Ah, acho que eu sei o que está acontecendo. Não estava pegando a bancada. Pronto. Não estava pegando uma bancada, entendeu? Então agora está nível quatro. Vamos ver se a gente consegue melhorar mais as nossas coisinhas. Porque esse aqui a gente não usou ferro. Tem uma que a gente vai usar ferro. Qualquer aqui mesmo. Ah, rapaz. Bancada de cozinha. Mas não tem corrente. Oh, cara. Eu não sabia. Eu tenho tanta coisa quebrou aqui que eu nem vi. Bigorna de ferreiro. 20 ferro. De catar. Sem condições. Bom, vamos ver se a melhoria aqui saiu alguma coisa. Picareta de ferro. 20. Não dá. O arco arcante. 20. Também não dá. Machado. Esquece. Porra, vocês viram como muita coisa abriu aqui, ó. Corrente não dá. 20, 30, 3 correntes. Só tem duas. Suporte de serra. Suporte de ferramentas da foja. Suporte de ferramentas da foja. Caralho, velho. Suporte de ferramentas da foja, ó. Cara, mais um nível pra foge Só que acabou o meu ferro agora Porra, embelezamos essa foge Mas agora eu quero fazer Essa comida aqui, ó, depois Olha quanta mobília apareceu, ó Esse baúzinho reforçado, ó Só que vai ferro Olha só o tamanho desse baú aqui, ó O didão Ah, não vou gostar desse ferro, não É legal a gente fazer uma pira dessa também, ó Braseiro Ah, não, braseiro pendurado De corrente Agora a gente tem janela Tinha visto uma parada Ah, aqui, ó, talhador de pedra, velho Calma lá, cara, pare de descer A gente consegue fazer Pô, preciso comer, calma aí Não quero pegar da minha bag Depois eu vou sair Talhador de pedra Talhador de pedra Será que a gente vai conseguir fazer estruturas de pedra? Ah, não tem Deixa eu pensar aqui Talhador de pedra Posso guardar Algumas coisas aqui Estão ouvindo a galera? Ih, cara, cheiro asqueroso do panto Estou me atacando O panto não está me atacando Primeira vez que eu recebo ataque do panto Sai, seu podre Impressionante Como o vigor dele É ruim Não sei se é essa armadura Não sei o que que é Não sei, não sei o que que é Ih, vou morrer Estou dando poção aqui Vou morrer, vou morrer Vou morrer Vou morrer Sem vigor Não consigo nem correr Não tem vigor, velho Parece que está em depressão Isso? Isso, bate um esqueleto É, gostei Será que eles são uns idiotas? Pronto Um tiro e eu morro Um tiro de flecha e eu morro Não posso parar de me ir Ah legal, mais um Aqui eles não tiram ninguém Porra, mais inimigo galera Matando os porcos Bate, bate no cinzentinho Deixa eu ganhar uma vida aí Porque tá difícil 15 pontos de vida E não sobe É Não dá Algum problema Ah, tu sabe o que aconteceu agora? Até agora eu entendi o que aconteceu Eu não usei o Poção do veneno Poção do veneno Poção do veneno Se não Se não te ferra Acho que eu vou fazer um quarto aqui atrás Onde já tem a fogueira Tem que ficar na rua? Não Ah, melhoria da foge Puta que pariu Puta que pariu Por que que essa bossa não encaixa aqui então? Aqui encaixou Meu Deus Meu Deus, cara É da forja a melhoria Forja nível 6 Minha nossa senhora É Agora aqui ó Construção Cara Tem umas colunas com metal E agora a gente conseguiu liberar tanto ferro no último vídeo Agora pedra Precisa Precisa estar com o talhador de pedra perto Meu Deus Mas é muita pedra Tem mais alguma coisa aqui que pode fazer? Não Nem melhoria E aqui Martela Enxada Caneca Aqui também não tem muito mais coisa não Eu ainda tenho Melhoria pra essa bancada aqui Pelo que eu sei Vou até Level 5 Cara Acho que o máximo que conseguimos fazer aqui na base foi porque Eu nem imaginei fazer essa pedra de amolar Beleza Isso aqui tá ok Beleza Vamos comer um negócio aqui Uma carninha aqui também Vamos guardar madeira É Vamos arrumar O bronze Na verdade tem que arrumar o bronze É o ferro aqui também né Tá Fechou Divino Maravilhoso Esplendoroso Cara Hum Eu quero Tô com cura E tô com Quero ir lá na parada agora Vamos Pântano Preciso pegar mais ferro Tem que voltar com o barco De lá pra cá Eu vou tomar um venenão aqui É Tá aqui pra Pra trás Lugar Ah cara Tá vendo ali aquele esqueleto Vamos Vamos ali dar uma olhada É um É um Eu acho que Eu ainda não descobri Tá ligado Em alguma cripta Em algum lugar Vai me avisar Mas eu acho que Esse esqueleto Ele é o local Eu só achei a cripta Por causa do esqueleto Esse esqueleto Eu acho que ele é o local Pra fazer Pra matar o terceiro boss Tu vem aqui ó Porque é o que Vê um comando Que aparece nos outros Ó Oferecer item Tu joga o item aqui Daí Tu tenta não morrer Entendeu Então eu acho que Esse Cabreirosos Esse aqui Até agora É o Melhor portal Que tem Oi Mas a cripta Está aqui do lado Ah meu Deus Eu odeio Esse zagueirozinho Babaco Ainda tem Uma sanguessuga Pronto Se for Bolha de sangue Bolsa de sangue Daí eu quero Ah Eu não sei se eu consegui Fazer toda essa cripta Agora Se eu pegar um pouquinho Deixar lá no portal Eu Já fiz um baúzinho Vou ficar feliz já Ah Ah Boleu Beleza Um lameado O que tem pra cá Um lameado Daí não dá né Vamos primeiro pegar as coisas que estão abertas Não sei É de ferro Se for de sélics Eu nem quero Amber Osso É uma coisa aqui né Não Voltaremos Beleza Beleza Tem um outro lado ali né Vem vir daqui Graças a Deus Esses caras Os que não são de elite Acabei de falar Acabei de falar Acabei de falar demais né Acabei de falar demais Isso O que aconteceu velho Tra... Vou morrer Não consegui mexer Não sei o que aconteceu Puta merda Eu fico com aquele Debuff lá De aprendizado Que gana Que gana meu Vai pelado Vai pelado Pra lá mesmo Tá ligado Como que vai Muita coisa aí Muita coisa Tu vai tomar Agora comida padrão É o antiveneno E te manda Acho que eu cliquei Eu tenho dois minitores Acho que eu cliquei No segundo minitore E ele saiu Da tela do jogo E daí Não dava comando Do jogo Você acha que ele tinha Eu tô pelado Tá vendo que eu tô só de tanga Nem vamos pensar muito Volta 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu O cara tá vindo Ah esse era de elite Era de elite Por isso que tava doendo As porradas dele Eu acho que eu não peguei Tudo que tava lá não Tá faltando Tá faltando Tô faltando Tô faltando roupa minha Aqui hein Legal legal Ah olha aqui ó Por que que tá aparecendo Gente direto Meu Deus do céu Morri de novo Que ódio É que tem Boa parada Dos caras Ficam nascendo Será que Sumiu alguma armadura Minha Por que Eu só tava com 4 Eu tenho 5 E comer uma vidinha Melhor né Um dia melhor Fico colombizando Essas merdas No final Termino de jogar O jogo todo Não usei As coisa boa Tá aqui ó Os 5 Porra velho Tem que acabar com aquele Com aquele lugar Onde ele se põe no assento Eu não consegui botar A armadura ainda Se eu me mexo Enquanto eu tô colocando Ele para de colocar Tá aqui a coisa Acho que era o Cinturão aí Tá Acho que agora A gente pode Tem que só parar De usar o vigor Não dá Não Tem vigor Ah o arqueiro De bosta Cara Que merda Esse lance Destruir O negócio do chão Destruir Sim né Pelo amor de Deus Vou tirar as mortes aqui Porque Senão depois Eu fico com depressão De ver isso aqui Ficou uma morte Aqui também Ó Dá depressão De ver os locais Que eu morri Ai que legal Flechinha De veneno Bom aqui Tem um Cagumelo E picaretear Beleza Cagumelo Picaretear também Não tem Tem muito espaço Pra Pra Andar Pra Guardar coisa Aqui parece que tem uma porta É Só uma passagem Simples Parece que não é porta De modo geral É tudo picaretear Aqui também Ó Aqui eu não lembro Mas eu acho que era só picaretear Também Aqui é uma passagem Vamos abrir rapidão Só pra ver o que é Delícia Itens De valor Itens De valor E alguma coisa Que não É nada Eu vou deixar as coisas Na base Volto aqui com muita calma Pra gente pegar o restante Parece que tem mais uma porta Vai Recupera o vigor Aí Vai Querido Vai Mesma coisa Umas moedinhas Que não vai ter Spawn Não tem Então Tô Tô Feliz Desde que Tenha mais picareteamento Do que Portários Na verdade Eu Sufoco Morri duas vezes Aqui Eu vou voltar pra base E vou deixar As coisas Vou limpar E seguir Com calma Por onde que eu vim É bastante Lama Com Sucata É Daí Cara Enchendo o barco Ah meu Deus Tremenda bosta Que ele Perde A ferramenta Quando Ele entra na água Estou indo pro lugar certo Sim Achei uma planta Diferente Nabo Aqui no pântano Bom que vem semente Dá pra plantar ela Eu vou Até eu quero Sair Esse Sem dano De habilidade Ali Que tá Que tá dando Pra mim Quero Vou ficar em casa Enquanto Enquanto Ele tá ainda Com essa Essa penalidade Ali Sabe Acho que não Vale nem a pena Ficar Batucando muito Com ele Assim Cadê Meu Meu Ah tá aqui Ó Meu barquinho E aqui O portalzinho Só que ele não vai Entrar por causa O ferro Algo Está impedindo É o ferro Agora vai É isso aí É isso aí É isso aí Galera Vou ficando Puro aqui Fizemos ferramentas Bancadas Melhorias Nas bancadas Forges E etc Bastante coisa Vocês viram aí A proteção Que eu fiz E continuarei A fazer Muita coisa Preciso melhorar Ainda É um trabalho Realmente Complicado Em off Tá Vocês não Fazem ideia Só que A sorte Assim Minha Na verdade Só por isso Que as coisas Acontecem É que o jogo É muito bom Muito gostoso Mesmo Então assim Tá na dúvida O jogo vale a pena O jogo é muito bom Mesmo O jogo te puxa Pra jogar Te motiva Galera Obrigado Muito aí Pela companhia Que vocês fazem Pra mim Todo apoio Que vocês dão Pro canal Comentários Que vocês fazem Fico muito contente Em poder Ter a companhia De vocês Todos os dias Galera cativa Que sempre Tá participando Me deixa Feliz De ter a companhia Ali Como se eu Tivesse Sempre Jogando Um conjunto Com vocês Que tão ali Tá ligado Então vou Convidar aqui Já Vocês a colocar Um like Se inscrever Que ainda não fez Faz isso aí Porque Faz toda a diferença Me ajuda muito Vocês não tem Ideia de como Como eu falei No começo O canal Precisa disso Eu consigo Trazer com tudo Melhor Sempre Se vocês Fizerem Essas coisas Felizmente As coisas Funcionam assim Não é um capricho Meu Nem Um orgulho Mas é que Realmente o canal Precisa Então é isso Meus amigos A gente vai Se encontrando Logo mais Eu fico por aqui Com esse jogo lindo Esse aqui Foi Valheim E até o próximo